O progresso continua, para aqui comigo, vem! Muito boa tarde pra você que nos acompanha aqui no Facebook, no Youtube, Futebol Ipoense, chegando agora. Nós não começamos logo a transição devido aquelas duas belas tendas que tinham ali, ó, que estão ali no canto, que inicialmente estavam bem aqui, ó, atrapalhando aqui a nossa visão, mas já retiraram, foi uma falta de respeito aqui com a imprensa, né, que fica aqui em cima, terem colocado essa tenda ali, mas tiraram, né? Vamos lá pro jogo, a bola aí com a Ibiapina, é Ibiapina e Ipo. A bola aí com o time do Ipo, tá 0x0, pessoal, 0x0. Eu não tenho as escalações do time da Ibiapina, mas do Ipo eu conheço todos, a bola lá com o Mateuzão, a bola ficou aí com o 2 da Ibiapina, aquele lá é o Dourado, o atacante é o Dourado, Buffon tá no banco, Buffon tá no banco, a bola lá com o time da Ibiapina, chutou o número 10, sobrou ali no Luquinhas, a bola com o Luquinhas, ficou caído o número 11 da Ibiapina, o jogo seguiu, a bola aí com o Luquinhas, bola aqui no Caite, a bola com o Caite, tá caído o jogador da Ibiapina, e o jogador da Ibiapina, o jogador da Ibiapina, o jogador está ali pro atendimento do meu gazu, Vai virar a pina, vai virar o ali na equipe Aí, vai virar a bola pro Gustavo Tirou a bola e ele pegou o Gustavo Vai virar o malzinho É, tá guardando O braço de guerra, querida Ganhou lá, os caras ainda estavam ao chão E parou o jogo Levantou a punida ao Gustavo Vai virar o cara, tem um lado ali Vai virar o cara, tem um lado ali E vai dar Agora a causa para a equipe A bola lá com o time da Ibiapina É o pessoal comentando aqui, interagindo Quando a bola parar eu leio os comentários É o João Batista, o João Carlos Moraes, o Antônio Milton O pessoal nos acompanhando, muita gente ao vivo Jogo parado ali agora O time da Ibiapina O time da Ibiapina Foi marcado impedimento A bola ali com o time do Ibu Pessoal, eu estou ajeitando aqui a internet, viu? Por isso que tem hora que não estou pegando aqui todos os lances A bola ali com o Manoelzinho A bola lá no Gordo Já já dá certo Já já estabiliza aqui a nossa transmissão A bola lá no Dudu Pia Dudu Pia lá na direita A bola com o Dudu Pia A bola saiu O gol cabeceou Mas a bola já tinha saído Já havia saído Já havia saído aqui Quando o Manoelzinho cabeceou A bola já havia saído Quando ele já tinha na bancada Ele estava valendo nada Onde não Você tem uma tomada aí sobrando Para botar essa E bote Lala A bola lá com o time da Ibiapina A nossa transmissão aqui é com a internet da Ipunet A internet de fibra ótima de qualidade é com a Ipunet Eu peço aí que você compartilhe a nossa transmissão Comente, interaja A bola lá com o João Gabriel A bola lá pela direita A bola com o Gordo A bola lá com o Dudu Pia O time do Ipunet Lá pela direita Cruzamento Tirou a defesa ali da Ibiapina A bola sobrou no Toninho Pessoal, a bola lá com o Gordo Alguém comenta aí como é que está a imagem A qualidade da imagem O nosso som O Aldeci está lá no bairro do Caju No Rio de Janeiro Antônio Milton está no Rio de Janeiro Ao vivo, Facebook, Youtube Eu preciso que alguém comente aí Com relação à qualidade da imagem Porque está nos dados móveis aqui A bola com a Ibiapina Fácil, a defesa ali para o tabaco Tem uma transmissão aqui Da Ibiapina Da rádio Esse que você ouve aqui próximo É os colegas aqui Da Ibiapina Acho que é Ibiapina Ou é São Benedito Estão bem próximos aqui Vou lá com o Mateusão João Batista A imagem e o som Show de bola A legenda está errada É porque não deu tempo para mudar Mas já está dizendo Depois eu edito a legenda Quando o jogo terminar Acho que está a legenda do jogo anterior Que a gente fez Aparece aí na tela A logomarca das nossas propagandas Grupo RFO RFO Pós-Artesianos A empresa ideal para perfurar O seu posto profundo Tem também uma rede de postos De combustíveis Grupo RFO Organização Ronilson Clube Parada E seu espaço de lazer Na região serrana Fica entre a Baixa Larga E a Engazeira Organização do Vanderson Água Mineral Acácia A melhor água mineral Do Ipú e da região É a água mineral Acácia Coordenador geral É o Edson Jogador da equipe Do Mato Grosso No Betis Clube Apostas esportivas As melhores cotações É na No Betis Clube Ótica Gabriel do Ipú Médico Oculista Todas as primeiras Sextas-feiras De cada mês Marcos uma consulta Na melhor na ótica Gabriel do Ipú Vou lá com a Ibiapina Falta uma oportunidade De gol O jogo é bom Mas não teve ainda Nenhuma chance boa Mesmo aí O Cristiano Gomes Está dizendo que A transmissão está boa A Rosélia Está lá em Brasília O William Paz A imagem está ótima A companhia lá no Meia No Rio de Janeiro O Fagner está dizendo Que às vezes cai Quando cai Ou é aí na sua casa Ou é aqui A questão da internet Mas depois retorna O jogo está parado A bola lá Com o goleiro de tabaco A bola lá Com o tabaco Na verdade Tem um jogador Da Ibiapina Lá caído Por isso que o jogo Está paralisado É lá do outro lado Lá Que tem um jogador Da Ibiapina Caído O jogo vai ser reiniciado Ali A bola devolvida Para o goleiro de tabaco Que era o Ipú Que estava com a posse de bola Na hora que o jogo Foi paralisado A bola aí Com o Luquinhas João Gabriel Bola com o João Gabriel Aqui pela esquerda É lateral Lateral aqui Para Ibiapina A bola lá Com o 22 A chance aí Da Ibiapina Abriu o placar O time da Ibiapina Com o memória Ali o número 9 Da Ibiapina 1x0 Para o time da Ibiapina Gol da Ibiapina Gol da Ibiapina Jogando fora de casa Um excelente resultado Aí para o time da Ibiapina Foi o Dourado O Dourado O jogador Que tem empate de gol O oportunista O Dourado A bola sobrou para ele Ali Abriu para cá Abriu para cá O Dourado O Dourado Sentiu O Dourado Para o goleirão Tabar O Dourado Ele também Alguém Foi o Dourado A bola de Ibiapina Chegou A bola de Ibiapina Foi marcado falta Falta ali pro time do Ipú A bola aí com o Lele Lele com a bola dominada A bola aqui com a Ibiapina É o lateral direito A bola com o número 2 É pessoal, a internet tá oscilando aqui Mas já retornou, viu Entendam, quando oscilar eu não posso fazer nada Porque é o sinal da internet que eu oscilo A bola aí com o João Gabriel João Gabriel ali no Manoelzinho 1x0 pra Ibiapina Vai lá no Matheusão A bola aberta aqui no João Gabriel João Gabriel aqui pela esquerda A bola com o Lele Lele tocou atrás no Tom In Tom In no João Gabriel A bola dominada pelo João Gabriel João Gabriel cruzou Cabeceou ali o número 17 O Vitor Empatou o jogo O Vitor 1x1 Gol do Vitor Comemora ali o time do Ipú Gol do Vitor Cruzamento O Vitor cabeceou Empatou o jogo aí pro time do Ipú 1x1 Gol do Vitor Vitor Empatou o jogo Agora o Ipú tem 1 A Ibiapina também tem 1 É a final da Copa da AME Associação dos Municípios da Ibiapaba 1x1 1x1 Eu peço aí que você interaja Participe Comente Compartilhe Já reestabeleceu o sinal aqui Da internet A bola lá com a Ibiapina Ibiapina lá pela esquerda A bola vai ficar lá com o goleiro de tabaco Sai jogando o Ipú A bola ali com o Matheusão Manoelzinho A bola aqui no João Gabriel A bola no Lele Lele aí com a bola dominada A bola aí com o Vitor Eita Eita A bola ali com a equipe da Ibiapina Beleza, beleza É pessoal, o cronômetro aí tá Tá zerado, né Eu vou até tirar, no segundo tempo eu coloco Foi uma queda de energia que teve aqui, pessoal A bola ali com o Gordo Ei, Tim, Tim Ei, Tim Ei, Tim Ei, Tim Ei, Tim A bola ali com o time da Ibiapina Bola lá com o Luquinhas Abriu aqui no João Gabriel Bola com o João Gabriel Bola aqui pela esquerda Tocou lá no Gordo A marcação ali do time da Ibiapina A bola com o Gordo A jogada do Gordo Cortou Relateral é esse canteio É pessoal, a transição tava oscilando bastante, né A internet oscilando mais Agora vamos ver aqui se Se para de oscilar Desliguei o Wi-Fi aqui Tá nos dados móveis agora Bola lá com o time do Ipudo Bola lá com o time do Ipudo A bola aí com o time do Ipudo Do Ipudo, né Ali o Kaique Os meias são o Kaique e o Lele O Kaique é garoto Ano passado ele foi campeão da Copa da AMA Só que foi a sub-17 Eu fui a final lá na Ibiapina O Croata ganhou do Ipudo nos pênaltis Na verdade o Ipudo foi vice-campeão Quem foi campeão foi o Croata Croata que foi eliminado pela Ibiapina Na semifinal Muita gente apostava, né Na final entre Ipudo e Croata Mas Ibiapina tem seus méritos, né Não é à toa que a Ibiapina tirou a Ririu Taba Ibiapina tirou também O time do Croata Cadê a bola? A bola ali com a Ibiapina Bateu lá o 4 A bola lá com o Dudu Pia Dudu Pia com a bola dominada Tocou lá no Luquinhas Hoje o Ipudo não tem o Douglas Silva também, né O Douglas Silva tá machucado Nos jogos anteriores Vinham jogando de volantes o Douglas Silva e o Luquinhas Hoje entrou o Toninho Toninho é mais marcador É mais forte ali na contenção Bola aí no Vitor Cortou ali a defesa da Ibiapina Lançamento lá buscando o Dourado É o jogador que oferece mais perigo do Dourado Foi marcado impedimento Impedimento O Matheus Rodrigues perguntando quem fez gol do Ipú Foi o Vitor O ataque ali é o Vitor e o O Gordo E quem fez gol da Ibiapina foi o Dourado O Ipú que não tem o Lucas Negro, né Não sei se está no banco Ou não tá Hoje o Lucas Negro A bola aí no Toninho A bola atrás Ficou ali com o time da Ibiapina A bola com o time da Ibiapina Esse resultado é bom Para o time da Ibiapina, né Porque a Ibiapina jogando fora de casa Faz um empate desse Muita gente aí comentando Interagindo Se não der para eu ler todos os comentários Pessoal Mas pode comentar bastante aí Quando a bola parar Eu leio Tem um jogador caído lá da Ibiapina Eu não marquei o tempo pessoal Porque Quando eu iniciei a transmissão O jogo já tinha começado, né Não tinha condições De a gente fazer a transmissão daqui Desse local Onde a gente fica No início, né Devido a ter duas tendas aqui Bem na frente aqui Mas Ainda bem que o bom senso prevaleceu E tiraram as tendas, né Tinha duas tendas aqui, ó Nesse local aqui, ó Aí tiraram as tendas Aí as tendas estão lá no canto agora, ó Realmente quem colocou essas tendas No local anterior Não se preocupou nem um pouco Com a transmissão, né Com as transmissões Mas enfim Vamos focar aqui no jogo A bola aqui no João Gabriel É lateral Lateral aí para a Ibiapina É o dois na cobrança Eu não tenho a escalação da Ibiapina Por isso que eu estou dizendo só o número E vocês já são acostumados A transmissão aqui é de improviso mesmo, né Não tem a narração Eu peço aí que você interaja Comente, compartilhe A nossa transmissão Para que mais pessoas possam nos acompanhar O lançamento ali tentando o Vitor Sai o goleiro O goleiro não É o Buffon Buffon está no banco Tem um jogador ali caído Jogador da Ibiapina Josias Alves Boa tarde Está torcendo para a Ibiapina O Antônio Alves Manda um alô para o amigo dele O Chico Mota e o Romário É falta Falta ali para o time da Ibiapina O jogo está parado Você acompanha aí na tela Logo a marca dos nossos patrocinadores Grupo RFO RFO posto artesianos A empresa ideal para perfurar o seu posto profundo Tem também uma rede de postos de combustíveis São João Alto Posto São João no Ipú Alto Posto da SEMA Clube Paradais Seu espaço de lazer na região serrana Fica entre a Baixa Larga e a Engazeira Organização do Vanderson Falta aí para a Ibiapina Bateu direto por cima Nubets Club Apostas esportivas As melhores cotações é na Nubets Club Você que gosta aí de apostar em jogos de futebol Aposta melhor na Nubets Club Água Mineral Acáce É a melhor água mineral do Ipú e da região Água Mineral Acáce Sai jogando aí o Ipú com o Manoelzinho Ótica Gabriel do Ipú Médico Oculista Todas as primeiras sextas-feiras de cada mês Marca sua consulta na melhor na Ótica Gabriel do Ipú Oficina de Pintura e Lanternagem do Neto Preto Fica entre os bairros do Cafute e Altos 14 Está precisando de uma reforma na pintura Ou lanternagem do seu veículo Vai na oficina do Neto Preto Ipunete Internet fibra ótima de qualidade é com a Ipunete A bola aqui com o Vitor Vitor com a bola dominada Vitor tocou lá no Kaique A bola ali no Vitor Vitor chutou Foi desviado ali no jogador da Ibiapina O Rony Melo está nos acompanhando Elenice Menezes Pessoal torcendo para o time do Ipú Muita gente aqui no Facebook Também no Youtube Eu peço que você compartilhe a nossa transmissão Interaja, comente Você que está aí no Facebook Quiser mudar para o Youtube é só mudar Você que está no celular, no Facebook Quiser mudar para a sua televisão, para a sua Smart TV é só mudar É escanteio, escanteio lá para o time do Ipú É o Gordo, Gordo lá na cobrança Raí Rodrigues, Assis Filho, pessoal comentando, interagindo Diga de onde você está nos acompanhando Seu nome, a cidade de onde você está nos acompanhando Bateu o Gordo Tirou ali a defesa da Ibiapina A bola sobrou lá com o Dudu Pia Sai jogando ali o time da Ibiapina O perigo da Ibiapina é esse aí O contra-ataque, olha aí A bola aí no Dourado Autor do gol da Ibiapina Dourado, um jogador muito bom Finalizou, fez a defesa do Tabaco Então o jogador que oferece mais perigo aí para o Ipú É o Dourado, hein Dourado eu conheço ele Ele jogando no Nápoles, do Guaraciaba, né Genil São Paulino Perguntando quem fez o gol do Ipú Foi o Vitor Vitor que é filho do Toninho Sobrinho do Tabaco A bola aí com o Vitor O Jonas Uchoa Um alô aí para a Arena Fluxo Na Santana Fluxo foi campeão ontem Do campeonato lá na Arena na Santana Ganhou de 3x2 do AK da Santana Foi um bom jogo, né A bola ali com o Vitor A bola passou ali pelo árbitro A bola aí com a Ibiapina A Ibiapina, pessoal, se defende bastante, né É um time bem compactado Tentando pegar aí um contra-ataque A Ibiapina A bola ali no Lele A bola com 17 17 é o Vitor Caique Foi derrubado Será que não era vantagem não, hein Esse lance ali É, a bola tinha ficado ali com o jogador do Ipu Mas o árbitro marcou a falta Ninguém reclamou É uma falta pirigosa aí para o time do Ipu O João Carlos Moraes A categoria de base do Botafogo Vai para a cobrança ali O Dudu Saiu o Lele O Dudu para a cobrança Bateu o Dudu Fez a defesa Eu acho assim Para mim é novidade O Buffon no banco, né Porque a gente aqui É acostumado com o Buffon Buffon é o goleiro do Juventus, né E o goleiro do titular ali O número 40 E o Buffon no banco Tem dois jogadores da Ibiapina caídos, né Porque assim Do futebol impoense assim Os mais conhecidos aí da Ibiapina São o Buffon e o Dourado, né O jogo está parado Tem dois jogadores da Ibiapina caídos O Diego Souza Cadê o velho? O velho está se recuperando De contusão É a ausência no Ibiapina É o Lucas Negro, né Resta saber se o Lucas Negro está no banco Ou se ele foi jogar em outro lugar O Lucas Negro Tem no banco ali o velho Tonho do Moringa Já são veteranos, né Mas se precisar de um jogador de área Coloca o Tonho do Moringa Se precisar de um meia de ligação O velho O velho que justamente perdeu a posição Para o sobrinho dele, né O Lele Muita gente pode estranhar O velho no banco E o Lele titular Mas é só você ver o Lele jogar O 10 do Ipu Aí você vai ver Que o moleque sabe jogar Ele foi o craque do jogo Lá no jogo Guaraciaba Guaraciaba e Ipu Foi 0x0 o jogo contra o Guaraciaba Lá no Guaraciaba O Sebastião Ferreira Assistindo no Rio de Janeiro Lá no Rio das Pedras Torcendo pelo Ipu O João Carlos Moraes Tá dizendo que quem tá no gol É o Lula Pega muito bem também É, acredito que Seja um bom goleiro, né João Carlos Moraes Porque pra o Buffon Ficar no banco O jogo vai ser reiniciado ali A bola vai ser devolvida Pra equipe que tava com a posse de bola Quando o jogo foi paralisado O Diego Souza Tá dizendo que o Lele é bom Mas o véi É incomparável É referência O véi Genilson Paulino Tá lá em Fortaleza Torcendo pra Ipu O Gamarra tá no banco Genilson Genilson quer lá da Palmeirinha Gamarra da Palmeirinha O Jonatas tá machucado Jonatas Não tá nem no banco Uma opção aí no Ipu Seria colocar o Guaxinim Na lateral E adiantar mais o João Gabriel, né Porque poderia jogar mais ofensivo O time do Ipu, né Jogando em casa O resultado não é bom O empate dentro de casa Esse empate aí é muito bom É pra Ibiapina A bola ali com o time do Ipu João Gabriel A bola bateu no número 2 Da Ibiapina É lateral O João Gabriel na cobrança Ficou caído o jogador da Ibiapina O jogo foi paralisado Pro atendimento ali do jogador da Ibiapina O Genilson Paulino Pensando se o Jonathan tá no banco Tá não Tá sentado ali Ele tá assistindo o jogo Só O Maurício Ferreira Tá no No Croatá, né Não O Maurício Ferreira Torcendo a equipe Pela seleção de Ipu Tá em São Paulo João Carlos Moraes Dizendo que o camisa do Ipu Camisa 10 Joga muito É o Lele O Domiciliano Boa tarde Tá ligado É o árbitro O Domiciliano Domiciliano que sempre acompanha Nossas transmissões Valeu aí Domiciliano Amanhã tem campeonato da Barrinha Amanhã iremos lá pra Barrinha O jogo é O jogo O jogo é Criciúma e Juventus Cinco minutos de acréscimos É lateral, lateral João Gabriel cobrou A bola lá com o Lele Luquinhas Luquinhas fez o lançamento A bola lá no Dudupia Tá um a um Placar tá aí na tela Ipu e Ibiapina É a final da Copa AME Associação dos Municípios da Ibiapaba Reta final já do primeiro tempo Paulo Henrique Tá dizendo pra cima Ipu Vamos ganhar o jogo O Diego Souza Tá dizendo que o Ipu Tem muitos jogadores bons Foram os que não foram convocados O Manuel Lopes Tá torcendo pra Ibiapina Mandando a Ibiapina ir pra cima Dizendo que o Lula Pega no primeiro tempo E o Buffon Pega no segundo tempo É o Manuel Lá no bar Na Ibiapina Valeu pessoal lá na Ibiapina O Fernando Alves Barros E o Fernando Alves Barros Boa tarde Parabéns pelo trabalho É o Sérgio Força e Jovem Tá no Youtube Viu Sérgio Se você estiver acompanhando no Facebook No celular Quiser acompanhar na sua Smart TV Na sua televisão É só acompanhar no Youtube Você que tá aí no Youtube Se inscreva no nosso canal No Youtube Compartilha nossa transmissão A bola ficou lá com o Gamarra Tocou no Mateusão Reto final já do primeiro tempo Tivemos Cinco minutos Guiacréspios Vai dar mais cinco Quatro na partida Um a um É o resultado Até o presente momento Uma a um É o resultado A bola lá com o time da Ibiapina Paulo Henrique Tá nos acompanhando João Carlos Moraes É o pessoal elogiando aqui a transmissão Mesmo sem ter a narração Mas o foco mesmo é a imagem A bola lá com o Ipu Mateusão A bola com a Ibiapina É um bom jogo né pessoal O time da Ibiapina é bom Não é à toa que tirou A Ririu Tabo O Croatá A questão é que os jogadores da Ibiapina Não são conhecidos aqui Do nosso público Ipuense É o Buffon O Dourado É o esquema aí da Ibiapina É se defender E deu certo Fez o gol com o Dourado Mas tomou logo o gol na sequência Com o Victor Só que o resultado é bom aí Para a Ibiapina E a Ibiapina é bem montada né No campo Não ataca muito Se defende Na verdade aí A Ibiapina quer pegar É um contra-ataque né Agora só tem o 11 ali no ataque A bola aqui no João Gabriel Bola com o João Gabriel Cruzamento Passou ali Falta o homem de área No time do Ipu né Porque o ataque é o Victor e o gol De jogadores de velocidade De beirada de campo Não tem o homem gol O homem de área O Galileu Muniz Está no Youtube Sebastião Ferreira No Youtube Está muito bom Está aparecendo jogo Na TV né É o pessoal gosta de acompanhar A nossa transmissão né Facebook e Youtube A bola lá com o Lele Tira o ali A defesa da Ibiapina A bola lá com o Manuelzinho A bola lá com o Lele A bola lá com o Mateusão Abriu aqui no João Gabriel O Ipu apoia bastante os laterais né João Gabriel Dudupia A bola aí com o Tom In Lele Lele tocou no João Gabriel João Gabriel cruzou A bola sobrou lá no Gordo Bate e rebate Fez a defesa lá o goleiro Lula No momento que terminou Terminou o primeiro tempo Um a um Pessoal eu vou ficar direto aqui Não vou dividir em dois tempos não Só que eu vou desligar o microfone viu Porque é eu sozinho Aí eu tenho que descansar um pouco aqui Então Você permanece aí na transmissão Só que vai ficar mudo aqui Vou desligar o microfone Não vou dividir em dois tempos não 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto